Mulheres Artistas de Todo Mundo vão estar no próximo mês em Floripa para a segunda edição de um projeto que conta com exposições presenciais e também online. A programação é bastante intensa, a gente vai mostrar um pouquinho. Mulheres à beira de um ataque de artes é o nome do projeto que vai reunir artistas mulheres locais e mundiais durante o mês de julho em Florianópolis. Nesse evento vamos ter esculturas, pinturas, instalações, videoarte e tem a parte, além de ter a exposição física, tem a exposição digital. As manezinhas abriam a porta para as mulheres do mundo inteiro, tem gente de Barcelona, da Itália, Buenos Aires, México, Rio, São Paulo, Porto Alegre. O evento vai contar com uma programação diversificada que vai além das exposições artísticas. Nesses eventos colaterais estão presentes mulheres do cinema, mulheres da fotografia, as rendeiras, as benzedeiras, lançamento de livros, a arte da numerologia com pessoas que trabalham com a neurociência. Vai ser muito interessante. Esta é a segunda edição do evento que iniciou no Rio de Janeiro. Membro da Academia Brasileira de Belas Artes, a galerista Regina Nobrez, conta como o projeto surgiu. Mulheres à beira de um ataque de artes. Uma exposição só de mulheres para celebrar essa feminilidade na arte, né? Que uma vez as mulheres eram reconhecidas, mas por fazerem a outra parte, né? A parte de estar posando, né? E as mulheres são sensíveis, lindas, são unidas. 40 artistas, uma mídia maravilhosa, vendas e foi um sucesso. Aí eu pensei, por que não fazer o número 2, o número 3, o número 4? Mulheres à beira de um ataque de artes 2 ocorre de 6 a 31 de julho no Museu da Escola Catarinense. A entrada é gratuita. O momento que a nutrient inteligência explica? Clare da Escola Catarinense. Obrigado.